A minha gestão, ela foi muito interessante porque ela pegou uma parte do curso de formação dos juízes novos, né? E esse curso realmente é uma experiência única. Você ter a oportunidade de conhecer os juízes que estão ingressando e a história de cada um, o contexto de cada um, o aprendizado de cada um é muito, muito bacana. A EMAG demanda um empenho bastante grande, eu acho, daquele que a dirige, né? E não só do desembargador, mas também dos servidores que auxiliam, porque são muitas as atividades a serem preparadas, são muitos requisitos a serem cumpridos. Hoje, talvez eu até dê um valor muito maior para a escola do que tenha dado no período que eu estava no tribunal. A escola tem muito esse papel de aproximação, não só entre os magistrados, outros, mas com o público externo também, com os advogados, com aqueles outros atores da justiça, com o Ministério Público. Então, tem uma importância imensa, eu acredito. A marca da minha gestão foi essa aproximação entre todos mesmo. Muito mais a discussão do que a imposição, muito mais o compartilhamento do que o ensinamento. Você imaginar que os novos juízes, o quanto eles estudaram para passar naquele concurso, por exemplo, o quanto eles tinham de retaguarda teórica para terem conseguido passar naquele concurso, você começa a pensar, dizer, não, eles não precisam de mais retaguarda teórica, eles precisam da vivência, eles precisam da experiência da justiça federal. A escola deixa um legado imenso, porque ela deixa toda a história dessa magistratura, ela deixa toda a história dos novos, dos antigos, dos que vieram, dos que saíram, as várias faces de posicionamento, de entendimento, da própria evolução da justiça, que é o que se busca durante todo o tempo. É um legado de uma envergadura ímpar, né? É um legado que tem, além de um acervo jurídico, ele tem um acervo pessoal grandioso, né? De todos que por ali passaram. Eu daria os parabéns à justiça federal, os parabéns à IMAG e diria, nunca perdeu o foco do compartilhamento de vivência, de história, de conteúdo, a importância dos magistrados conviverem nesse núcleo, vamos dizer assim, de sabedoria, não é só de sabedoria jurídica, não, é de sabedoria de vida. E que isso sempre tenha, que isso sempre possa ser compartilhado com os demais atores do direito. Eu diria parabéns para todos que caminharam até aqui e muitos bons desejos para aqueles que seguirão.